Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Manuel Gomes foi cantar a música Laíla Um dos seus maiores sucessos ao lado de Thierry Na cidade de Porto Seguro, na Bahia E o público simplesmente fez isso com ele Mas antes de me adiar o conteúdo Eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo De um sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Não que a notícia envolvendo Manuel Gomes Não seja séria Mas primeiramente eu gostaria de mostrar aqui pra vocês Uma notícia envolvendo o cantor Isaías Dua Rocha Ele está desaparecido Isaías tem um perfil lá no seu Facebook E o ADM acabou publicando a nota Segundo informações Isaías, ele saiu da cidade de Juazeiro do Norte No Ceará, a caminho da cidade de Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia, no último dia 20 Para encontrar o seu irmão Porém, a última vez que ele manteve contato Com a família foi no dia 22 Já na rodoviária de Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia E quando ele manteve contato Segundo informações Ele estava um pouco desorientado E quando seu irmão chegou até a rodoviária Só encontrou uma mochila A sua identidade e o teclado Veja um pouco do que foi Que o perfil dele acabou postando lá no Facebook Pois a família está muito preocupada Com essa situação E não é pra menos Atenção pessoal que é fã de Isaías do Arrocha Pedimos encarecidamente O povo de Luiz Eduardo Magalhães Na Bahia Que compartilhassem essa publicação Pois Isaías saiu de Juazeiro do Norte Ceará dia 20 Ficou de se encontrar com o irmão dele Na rodoviária de Luiz Eduardo Magalhães Mas hoje dia 22 No último contato dele Já na rodoviária Isaías aparecia desorientado E quando o irmão dele chegou lá Não encontrou mais ele E estava a bolsa E o teclado E a identidade Mas ele sumiu Por favor Compartilhem Para encontrarmos ele bem Sou um ADM da página E isso é sério Não é brincadeira Ele estava com essa blusa Pois é rapaziada Como vocês acabaram de acompanhar O cantor Isaías do Arrocha Está desaparecido E a família está muito preocupada Eu espero de verdade Que encontre logo ele Eu postei esse vídeo lá no meu Instagram E eu vi muitas pessoas Ah mas eu não conheci gente Independente de qualquer coisa Se conheci ou não É muito bom Nós compartilhamos esse tipo de situação Esse tipo de informação Para que encontre logo ele Encontre bem Como a nota também falou Mas a notícia Que eu resolvi mostrar aqui para vocês É envolvendo o Manoel Gomes O homem está com tudo Está com a bola toda Como vocês sabem Manoel Gomes está hypado Aí nas redes sociais Com inúmeras músicas Se você não me ama E o maior sucesso Sem sombras de dúvidas É a música La Ele Que já chega a 30 milhões De visualizações Aqui no clipe Oficial no YouTube Ou seja A música é um grande sucesso E neste período de carnaval Manoel Gomes acabou se apresentando Da cidade de Porto Seguro Na Bahia Eu não sei se foi um show oficialmente Ou se ele fez participação No show de alguém Mas enfim rapaziada Até porque Manoel Gomes Ele não tem repertório Para fazer um show completo E aí ele foi cantar música E porém saiu muito engraçada A apresentação dele Até porque Manoel Gomes Diga-se de passagem Que ele não é aquele cantor Aquele cantor É um cara mais ali Para apresentar Para animar o público Mas para o lado do humor Enfim velho Mas a reação do público Foi meio que foi Diga-se que foi muito engraçado E ao mesmo tempo O público estava muito parado E as pessoas ficaram sem entender Muitas críticas também Nas redes sociais Mas gente Manoel Gomes Nós não podemos esperar Muita coisa Que Manoel Gomes É aquilo que nós vimos Constantemente aí O cara Humor E tudo mais Veja esse encontro De Manoel Gomes Com o público Na cidade de Posto Seguro Na Bahia Enfim velho Vamos lá Que Edito Uma impediment Uma impediment Estou famosa, o meu jeito é estar aqui A ver, é pra ver o meu jeito é estar aqui Eu sou amigo, eu sou muito mais here Eu sou o meu jeito é quando eu estou vivendo Quando eu estou vivendo, eu estou vivendo Eu estou vivendo Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam aí, Manoel Gomes cantando a música Laele para uma multidão Na cidade de Porto Seguro, na Bahia Cara, é muito engraçado o Manoel Gomes cantando, ele sempre de ladinho ali, poxa, muito engraçado mesmo E foi isso, rapaziada, o público simplesmente foi lá, abraçou um pouco a ideia, mas ficaram um pouco ali desanimados Até porque no carnaval acho que não rola muito Manoel Gomes no carnaval Mas e você, o que é que acha o Manoel Gomes no carnaval, velho, cantando aí para essa galera? Vocês acham que o Manoel deveria fazer show ou ele deveria somente fazer música e soltar nas redes sociais e se ligar mais no humor? Deixe aqui embaixo nos comentários, se o seu comentário é super importante Bom gente, sou o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir